Bruna Gomes pós em biquíni deixa Bernardo Souza é babar, melhor mesmo é ao vivo. Bruna Gomes conquistou os fãs e o namorado com nova foto na praia. Depois de terminar o seu desafio profissional na TVI, como comentadora da experiência, Bruna Gomes voltou ao Brasil. A vencedora do Big Brother, desafio final de Portugal está a desfrutando de uns dias de calor no Rio de Janeiro e não se deixa de compartilhar a boa vida com seus seguidores. Na sexta-feira passada dia 24 de fevereiro foi às redes sociais para compartilhar uma nova foto na praia, de biquíni, era só o que me faltava. Tudo personalizado com olho grego sim kkk. Além dos vários elogios dos fãs, Sereia, que mulher mais linda, ou é linda demais, Bernardo Souza também reagiu a postagem de sua namorada, melhor mesmo é ao vivo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas notícias. Dos famosos, comente e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.